É exclusivo hein papai, Zenete Cristiano faz a revelação exclusiva de Gustavo Lima Roda a vinheta aí porque o trem é bom hein Olá tremoneta, bom eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera já vai deixando o dedo no like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito E comenta aí sobre essa notícia rapaz, que é exclusivo hein Se sair por aí é porque pegaram aqui do nosso canal e não deram crédito, tá bom rapaz? Porque o trem é exclusivo mesmo A gente tem que agradecer o inscrito Douglas Emiliano que está com a gente aí no nosso grupo do WhatsApp Há muito tempo, sempre passando boas informações, atualizando o pessoal lá Então a gente agradece demais aí o Douglas por esta informação e por este vídeo Que foi feito lá no Paraná, onde o Zenete Cristiano estava se apresentando E o Douglas gravou esta declaração do Zenete Cristiano Que estava comentando sobre... Pera aí, você vai assistir o vídeo, você vai entender e eu vou explicar depois mais detalhes pra você Nós conversamos hoje com o Gustavo Lima E nós vamos lançar um show juntos, o Zenete Cristiano e o Gustavo Lima Pra ver lembrar umas bordas do Ira, pra cantar umas atuais Se nós fizer um show junto, vai junto mesmo, cantando junto Zenete Cristiano e o Gustavo Lima, quem aí vai? É isso mesmo rapaz, pra quem não sabe Se não me engano foi o Gustavo Lima que soltou a foto do Gustavo e do Zenete Cristiano junto E colocou lá os três Só que a galera estava achando que era um feat Mas não vai ser um feat não rapaz, vai ser melhor que isso Como o Zenete Cristiano falou aí, vai ser um projeto entre Zenete e Cristiano Junto com o Gustavo Lima, onde eles vão cantar no Brasil inteiro aí Fazendo show juntos, hein turma Nossa... Você não tem lá o que aconteceu lá do Eduardo Costa com o Leonardo, o Cabaré? Acho que esse foi o mais conhecido, né? Essa junção, acho que foi a mais conhecida também Teve o Chitãozinho Chororó com o Bruno Marrone e tudo mais Teve outras formações aí também, que eu não tô me lembrando Se você estiver lembrando de alguma formação que juntou dois cantores assim pra fazer projeto Comenta aí no canal pra eu lembrar, porque eu não tô me recordando muito não Também teve os amigos, né? Que voltou agora Também é a junção dos cantores É muito massa Eu gosto demais Lógico que vai continuar o Gustavo cantando sozinho E o Zenete e o Cristiano cantando sozinho em alguns shows Só que também vai ter datas especiais Que vai ter Zenete e o Cristiano e o Gustavo Lima cantando junto Conforme o Zenete afirmou em cima do palco, rapaz E aí? O que você acha sobre isso? Você gostou? Você não gostou disso aqui? Pelo amor de Deus, né rapaz Se só com o Gustavo Lima a gente já bebe cachaça O Zenete e o Cristiano é um dos shows mais animados do Brasil A do Zenete e o Cristiano Um dos melhores shows do Brasil A do Zenete e o Cristiano Imagina o Zenete e o Gustavo Lima junto no palco Então é isso, espero que vocês tenham gostado Turma, essa é exclusiva, hein papai? Deixa o dedo no like aí Se você tiver notícias também Manda pra gente lá no Instagram Que tá passando aqui embaixo Ajuda nós aí a crescer o canal Se inscreve no canal Deixa o dedo no like E fumo! A Juliana não participou dos dois últimos vídeos Mas ela tá no canal, tá turma? É que não casou mesmo a data E a gente não tem como Deixar passar essas informações Esses vídeos pra vocês Então é isso aí Deixa o dedo no like Ajuda nós aí Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho E fumo!